e no trocando em minutos sábado é dia de contraponto com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Alô amigos sábado vinte e seis de fevereiro onze da manhã no trocando em minutos dentro do contraponto um tema federação partidária. É a união de no mínimo dois partidos pelo espaço de tempo mínimo de quatro anos. A federação partidária é o tema do contraponto deste sábado e para discutir o assunto as participações do professor do Instituto de Ciências Sociais da UFO Edilson Gracioli. A aprovação da federação de partidos é um avanço no sistema político brasileiro. Ela permite de um lado a permanência de minorias partidárias e parlamentares. Ela obriga os partidos a atuarem de maneira mais conforme a um programa que corresponda às suas ideologias. E do deputado federal do PT de Minas Gerais, Reginaldo Lopes. É importante esse debate porque a democracia brasileira vai conviver com esse modelo. Nas eleições de dois mil e vinte e quatro as federações serão as mesmas das eleições de dois mil e vinte e dois. Porque as federações é uma aliança nacional, é uma aliança programática e, portanto, terá forte impacto na vida da nossa democracia. Sábado, onze da manhã, contraponto dentro do Trocando em Miúdos. Até lá. No Trocando em Miúdos, sábado, é dia de contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores.